Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, porque é muito importante mesmo, então já deixa o seu like aqui embaixo, beleza? Bom, eu tô aqui com essas frutas do poder, galerinha, muita gente pediu pra mim comer essas frutas do poder, pra mim ficar mais forte Então quando eu contar até 3, vocês vão ter que deixar o like enquanto eu tô comendo as frutas do poder E comentar, Saruto, fica mais forte aqui nos comentários, beleza? Então quando eu contar até 3, você deixa o seu like e comenta, belezinha? Vamos lá, 3, 2, 1 e vai, galerinha, vai, galerinha, eu tô comendo, deixa o like, deixa o like e comenta, deixa o like e comenta Vai, vai, galerinha, vai, galerinha, vai, galerinha, vai, 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 vai Eu preciso voltar pro mundo normal, eu não posso ficar nesse lugar, eu não posso, não posso ficar aqui enquanto tá todo mundo no outro mundo lutando Eu preciso dar o meu jeito pra escapar desse lugar Custe o que custar, não importa como, mas eu tenho que conseguir Calma, deixa eu tentar, calma Ai, eu camoi, 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 camoi É mais difícil do que aparentemente, calma Calma, calma, calma Vai, por favor, eu não sei Isso é mais difícil do que eu pensei Isso é muito mais difícil do que eu pensei Filho Papai Se concentra, filho Eu acredito em você Eu consegui te mandar uma coisa Um recado de uma pessoa bastante importante pra você Ela Tá te esperando aqui, filho De portas abertas pra você Então, por favor, você tem que conseguir voltar, filho Uma das pessoas que você mais ama na sua vida Vai, filho Tenta conseguir Eu mandei um recado pra você aí Mas como eu te fiz isso? Como eu te fiz isso? Bom Isso não importa agora, filho Só importa que se eu entrar aí, eu não vou conseguir sair Só que eu consigo mandar coisas através daqui Então, ache esse recado E se motive, filho Ela tá aqui te esperando Vai, filho Eu acredito em você Tá bom, papai Ele mandou alguma coisa Cadê? Será que tá por aqui? Não 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 Ai, começou a chover Agora Tá Onde pode estar? Onde pode estar? Alguma coisa Algum recado Aqui Encontrei Encontrei Será que é isso que o meu pai quis dizer? Meu amor Lembra quando eu falei que a gente ia ficar pra sempre juntos? Você tem que conseguir sair desse lugar Eu sei que você consegue Acredite em você Eu consegui me levar do Genjutsu Estou te esperando Assinado Mi É a Mi É a Mi É a Mi Ela saiu do Genjutsu Tu quer dizer que Ela lembra de mim Ela lembra da minha existência Ela lembra Ela lembra de mim Então eu posso voltar a namorar com ela E eu vou ter a minha namorada de volta Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Então eu tenho que conseguir voltar Eu tenho que conseguir voltar Custa o que custar Tá Agora eu tenho que me concentrar Eu tenho que concentrar Tudo O meu poder Pra conseguir Custa o que custar A Mi O Caruto O meu pai O meu avô A minha avó Todo mundo Estão me esperando do outro lado E eles não podem lutar sozinho Eles não podem lutar sem mim Eu tenho que conseguir Eu tenho que conseguir Sair desse lugar Vai acredito em você Acredito Acredito em você Vai Caruto Você consegue Você consegue Calma Eu tô conseguindo Eu tô conseguindo E agora Força total Eu Eu consegui Eu Eu voltei A vilha A vilha Eu consegui Eu tô aqui Nesse lugar de volta Eu preciso então Me ajudar eles Cadê eles? Calma Deixa eu tentar sentir O chakra deles Eu não sinto Chakra de Otsutsuki Mas O que aconteceu? Calma Deixa eu sentir mais um pouco Calma Eu sinto alguns Eu sinto alguns Chakaracins Meu Deus Meu Deus Eu preciso ajudar eles Eu preciso ajudar o meu pai O meu Meu pai tá ali O que ele tá fazendo ali? Calma aí É o meu pai mesmo? Papai? Filho? Papai Obrigado Foi você que me ajudou Papai Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Se não fosse a sua ajuda A sua ajuda Pra me mandar aquele recado Eu nunca sairia vivo de lá Papai Eu ia ficar lá pra sempre Ah Filho É você mesmo? Porque Eu não sei o que você tá falando De recado E tudo mais Como assim? Você não sabe o que eu tô falando De recado Você Você falou comigo Tinha até a sua própria voz Papai Você falou comigo Você me mandou um recado Da mim Que era pra me acreditar Em mim mesmo Pra sair daquele lugar Filho Eu Eu não falei com você Não era eu Filho Mas como não era? Como que não era? Era você sim! Eu não sei o que tá acontecendo Mas Tudo bem Papai Eu tô com algum ressentimento Alguma coisa vai dar errado Papai Eu sinto isso Eu sinto isso Bom Pra as coisas não darem errado Filho Você trouxe As frutas do poder Que você achou Na outra dimensão É Frutas do poder Não 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 Eu não trouxe Papai Eu não trouxe Eu não trouxe Eu esqueci lá O que? Como que você esqueceu lá? Papai Esse não é você Esse não é você Esse não é você O que está acontecendo com você? Isso não é você Eu não vou te dar As frutas do poder Eu não vou te dar isso Eu não vou dar pra aquele cara Eu acho que aquilo ali não é meu pai Ele não tem nada parecido com meu pai Eu não sei Mas as coisas estão ficando muito assustadoras ultimamente Muito assustadoras mesmo Só que agora Eu tenho muitas frutas do poder Será que eu devo Comer elas ou Ou não? Será que A Mita aqui Eu podia Ver ela né? Eu podia Falhar com ela né? Você caiu Direitinho no meu plano Saruto Quem está falhando comigo? Eu sou um dos líderes Do clão Tsutsuki E você trouxe as minhas frutas do poder Me dê elas agora Leve elas pra fora da vila E me entregue Eu Eu não vou entregar Nada pra você Eu não vou entregar Nada pra você Tá me ouvindo? Nada? Eu não sei nem aonde você está Bom Se você não me entregar A sua queridinha namorada me Vai sofrer Você tem duas horas pra me entregar Você tem duas horas pra me entregar todas as frutas do poder Se não Se não Você pode falar Adeus pra ela O que? Ele está Ele está com a mim Então foi ele que fez aquilo pra mim Tudo foi uma emboscada Tudo foi uma emboscada pra 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 eu trazer as frutas do poder Eu vou comer isso Eu vou comer isso Sério Eu vou comer isso daqui Eu vou comer isso daqui Não importa Eu vou salvar a mim Eu vou comer isso daqui Vou salvar ela Será que se eu comer Eu vou ficar muito mais forte? Muito mais forte do que eu estou agora? E agora Será que eu como? Ou será que eu não como? Bom Se eu der pra ele O mundo Nenhum inteiro Vai sofrer Então eu acho que chegou a minha hora A minha hora De começar A comer isso Eu vou comer 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 todas as frutas do poder Mas todas 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 Eu só comi algumas E já está começando A dar uma coisa dentro de mim Mas espera É só o meu chakra aumentando Será que Essas frutas do poder Não fazem efeito no meu corpo? Será que Não vai acontecer nada Com Ai Ai meu Deus O meu corpo O que que é isso? Eu aguento Eu aguento Se for pra salvar a mim A mulher da minha vida Eu aguento isso Eu aguento isso E aguento mais Ainda se for preciso Eu aguento Eu não vou ser fraco Eu não vou ser fraco Agora Eu vou dar o meu melhor Eu vou conseguir controlar Todas as frutas do poder E vou salvar a mim Porque ela sim É o amor da minha vida E vou salvar ela Eu não vou dar essas frutas Pra ninguém Gente